Vamos lá galerinha para mais um vídeo no canal da nossa série Linux Gamer e o que Big Toro traz hoje na nossa vídeo aula é como instalar o Proton no Loutris o que é o Proton galerinha o Proton é responsável para dar mais compatibilidade aos jogos do Windows no Linux tipo assim ó jogos que não funcionava com avanço do Proton passa a funcionar jogos que atualmente não pegava o controle com avanço do Proton passa a funcionar então a cada avanço do Proton melhora o desempenho melhora a qualidade melhora a compatibilidade para o sistema do nosso pinguim então sem demoras vamos aprender a instalar o Proton é sempre que a gente for fazer o próprio instalação de um jogo de um programa a gente usa sempre o Proton mais recente lembrando que eu vou deixar esse pronto aí na descrição na data de hoje é o 7.0 rc3 mas a cada tempo que passa se ele for atualizando eu vou atualizar o link aí do vídeo então é só para vocês seguirem um passo a passo para aprender a instalar o Proton no Loutris há duas maneiras galera o Loutris por si ele já tem um Próton então só a gente vir aqui nessa maquinha do Wine e clicar no ar vai aparecer o Lutrisinho dele no caso Lutrisinho mais atual dele no caso aqui o mais atual da data de hoje é o 6.21-6 esse 7.0 r3-1 é o que a gente vai instalar hoje que no caso já tem aqui então se você quiser instalar algum Lutrisinho desse aqui para fazer um teste em alguns jogos que você tá precisando ou só por curiosidade mesmo é só clicar na janelinha e automaticamente ele vai fazer a instalação eu não vou fazer isso aqui agora porque a gente vai focar na instalação do Proton então vamos dizer assim o BigToro deixou esse Proton para o Blatterfield 1 então vocês vão ter que usar esse Proton no Blatterfield 1 e como é que a gente faz isso BigToro muito fácil o arquivo vai estar se compactado eu vou fechar o Lutrisinho aqui o arquivo vai estar compactado aí a gente vai clicar com o botão direito e botar primeiramente extrair aqui a gente vai esperar a estação do Proton já extraiu tudo certinho criou uma pastazinha dentro da pastazinha tá os arquivos bin, lib, lib64 e shelly o que a gente vai fazer agora a gente vai abrir nosso gerenciador de programas aqui e não ctrl h vini contra h galera a gente vai procurar a pasta local a gente procura a pasta local dentro da pasta local tem a pasta shelly a gente abre a pasta shelly dentro da pasta shelly a gente vai localizar a pasta Lutris a gente vai abrir novamente a pasta Lutris dentro da pasta Lutris tem uma pastazinha com o nome Runei a gente vai abrir essa pastazinha com o nome Runei dentro dessa pastazinha Runei vai ter a pastazinha Wine dentro dessa pastazinha Wine a gente vai abrir e jogar aqui a nossa pastazinha no caso eu já já tenho aqui eu não vou jogar aqui de novo então ela vai tá aqui ó 7.0 RC3 64 feito isso o que a gente vai fazer Bígituro a gente volta para o início dá um contra H e agora a gente abre o nosso Lutris se você abrir com o Lutris aberto não vai funcionar essa pastazinha não vai abrir após a gente fechar o outro Lutris a gente vai abrir ele vai atualizar o sistema ele vai ler agora esse Lutrisinho que a gente tem então feito isso acompanha nas vídeo aula o que a gente faz para alterar Bígituro para aparecer agora esse Lutris 7.0 muito fácil vou dar um exemplo no Battlefield aqui a gente vai clicar com o botão direito configure e aqui em Runei option a gente vai selecionar o Proto 7.0 RC3 se o Bígituro botar outro Proto para outro jogo faz a mesma coisa você clica aqui na setinha alterar o Proto que vocês querem para determinar determinado jogo e dá um salvar aprendeu tá vendo como é fácil então aguarda as próximas vídeo aulas aí fui